Olá, espero que goste deste vídeo. Subscreva e faça like para receber mais vídeos como este. E hoje vou falar-lhe sobre os números mestres. Sabe o que é que eu lhe vou dizer? Que no Universo, tudo o que existe no Universo, tem uma determinada vibração. Até os números, claro está. A numerologia estuda a vibração dos números que vão de 1 a 9. Basicamente é isto, mas depois há outras coisas que mais à frente depois é de abordar. Mas há casos especiais que são os números mestres, que são o 11, o 22, o 33 e o 44. Estes números não se reduzem, porque têm um significado muito importante. São os tais números mestres, está bem? Então, as pessoas que fazem as contas à sua data de nascimento e depois dá como caminho de vida o número 11 ou o número 22, têm um destino muito, muito especial, está bem? Têm uma alma mais evoluída, vieram desempenhar uma missão muito importante. E aquelas pessoas que, somando os números, dá 33 ao 44. São muito, muito raros. Eu devo dizer que até hoje não encontrei ninguém que ao fazer estas contas desse um 33 ao 44, porque são realmente muito, muito raras. O 33 é um visionário, um idealista, uma pessoa que está sempre a imaginar as coisas e a visionar e a fazer. Agora, o 44 consegue encontrar facilmente soluções para todos os problemas, por mais difíceis que sejam, devido ao facto de serem pessoas muito, muito especiais. Para além da data de nascimento, que indica o caminho de vida, portanto, através da sua data de nascimento, como é que você faz? Então faz o dia, o mês e o ano. É assim que faz. Depois soma tudo, o que der no final é o seu caminho de vida, está bem? Portanto, o caminho de vida, a numerologia também estuda o ano pessoal de cada pessoa, que já é diferente. Portanto, ele diz-lhe como vai correr o ano pessoal de cada pessoa. Se tiver, por exemplo, no ano pessoal, que já tem que somar mais, está bem? Se tiver no ano pessoal 11 ou 22, isso significa que esse ano será um ponto de viragem na sua vida e vai trazer-lhe grandes mudanças. Fascinante, não é? A numerologia. Então aprenda. Está ao seu alcance, está bom? Aprenda a numerologia porque é muito, muito interessante e vai ajudar na sua vida, com certeza.